Olá, pessoal! E mais um vídeo hoje aqui no canal, certo? Então, a gente foi para Taveiro. Taveiro é uma cidade que fica bem próxima à Coimbra. A gente foi na loja da Tifose. Tifose é uma loja de roupa, ou seja, uma marca de roupa bem conhecida aqui em Portugal. Ela é uma marca portuguesa mesmo. Tem uma qualidade muito boa, tem os modelos muito bonitos também. Então, entretanto, eu e o Nuno fomos dar uma conferida lá na loja, ver algumas roupas já para o inverno, porque aqui já começou, já está frio. Então, a gente foi conferir também algumas promoções que tem sempre nessa loja. Então, a gente vai estar compartilhando com você a nossa ida nessa loja. Então, se você gosta desse tema, se você gosta de olhar coisas relacionadas a compras e tudo, deixe aí seu like já para ajudar o canal. compartilha com um colega sobre essa dica e deixe aí seu comentário no vídeo e vamos lá conferir de pertinho conosco. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. É uma calça de 15 euros. Não, R$12,99. Essa cor também é bem bonita, diferente. Essa cor já está de 15,99. E temos a 15 normal também, R$15,99. Era R$29,99 e estava R$15. E aí? 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 Só comprei um casaquinho na promoção. O preço estava bom, qualidade também, Então gente, o nosso vídeo foi esse de hoje Espero que você tenha gostado Se você realmente curtiu, deixa aí seu like E outra coisa, se você tiver sugestão de vídeo que queira saber Que queira que a gente faça Deixa aqui nos comentários qual é a sugestão para o próximo vídeo, certo? Então é isso aí E até o próximo vídeo Tchauzinho Tchau